E aí, galerinha do Gustavo TV! Hoje eu vou mostrar pra vocês os bonecos do McDonald's que são da Liga da Justiça e a DC Super Hero Girls Vamos começar mostrando os bonecos da Liga da Justiça Esse daqui é o Superman O Batman, olha! Tem um botão que você faz, olha Você que olha Nossa! Ai! Esse é o óleo borracha Olha! Olha que brilhante aqui Olha as mãos deles Você pode movimentar ele com uma borracha Ó! Dá uma borracha Dá uma borracha E ó! Ó! Você pode baixar a cabeça dele Esse sim É o homem borracha! O próximo Olha! É o gavião negro O que ele faz? É o gavião negro Ah, você pega aqui ó Daí você pega e brinca Legal! Eu também queria ter umas asas gerações Essa num Esse é o aquello verde Tem um botão aqui Mas você pode soltar flecha Eu vou pegar essa vermelha aqui, que tem um pouquinho mais de cor Agora eu vou tentar com essa outra flecha Olha, esse daqui é o Superman, ele faz um barulho de boa bem legal, olha Você balança ele, deixa eu botar para ele, você bate Não, esse daí foi o cara Vamos ver com adesivo de tatuagem, olha Esse daqui é do Arqueiro Verde, meu preferido Esse daqui é do Homem Borracha Esse daqui é do Gavião Negro Esse daqui é a tatuagem do Superman Agora eu vou mostrar as VCs Super Grills A Batgirl, olha que legal delas, olha assim, cabelo, adorei Preferido da Batgirl Bamboubi, olha a Bamboubi Essa daqui é a Bamboubi, abelha Olha, ela tem um pedacinho amarelo e tudo marrom Essa daqui é Super Grills, olha o cabelo dela, que bonito Essa daqui é a Katana, ela tem uma mecha vermelha Olha, legal O que ela faz? Mexe a cabeça só Ela vem com a espada, olha Será que é uma guerreira? Ah, é uma minha maravilha Que tem uma mecha, poxa, olha Ela mexe a cintura, com certeza, tá vendo? Todas elas mexem a cintura Agora eu vou colocar a tatuagem Nossa, tem que pegar Agora eu tenho que esperar 30 segundos Não precisa por água nem nada Agora eu vou tirar o plástico Olha que legal que ficou a minha tatuagem O boneco que eu mais gostei foi o arqueiro verde E você, qual desses brinquedos você mais gostou? Deixe nos comentários Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Clique em gostei e se inscreva no nosso canal Tchau, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri